Olá, eu sou a doutora Marina Cigueta e hoje eu vim falar sobre a miopia. Para a gente entender melhor sobre a miopia, eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento do olho com esse olho esquemático aqui que eu trouxe. Então, uma pessoa, para enxergar, os raios de luz batem aqui na frente do olho, nessa lente aqui natural que chama córnea, atravessam essa lente porque ela é transparente, atravessam essa segunda lente que chama cristalino, que também é transparente, se juntam e atingem a parte posterior aqui do olho na retina, na fóvea, que é a parte central. Num olho miopia, esses raios, eles atravessam aqui, só que a córnea é muito curva ou o olho muito grande e esses raios se formam antes da retina. Então, eu tenho que usar uma lente negativa para esses raios chegarem no ponto onde eu quero e assim eu conseguir enxergar. Então, o miopia, ele enxerga muito bem de perto, mas ele enxerga mal de longe e com o uso do óculos ele vai enxergar bem, tanto de longe quanto de perto.